Oi gente, tem filme bom estreando nos cinemas essa semana e vale a pena você conhecer Eu já começo falando sobre o terror NOS, que é dirigido pelo Jordan Peele, que vocês lembram fez aquele filme super badalado que chamado Corra, ganhou até Oscar e tudo Agora esse aqui é novamente um filme de terror e é estrelado pela Lupita Nyong'o Sem querer entregar muito a história sobre uma família que é perseguida por um bando de imitadores Agora dá uma olhadinha o que eu achei do filme Acabei de assistir NOS, o novo filme de terror do Jordan Peele, o mesmo de Corra E assim, o filme é bem maluco, tem bons momentos de terror E além disso, ganha um presentinho, olha que lindo Bom, eu acho assim, se você gosta de filme de terror, você vai gostar porque tem bastante clima Tem boas cenas e tem até, por incrível que pareça, um pouquinho de humor Então, pode assistir, estreia nessa quinta Bom, e tem mais dois que são assim, pra garantir a emoção, né? Porque eu chorei pra caramba em um deles Que é justamente o primeiro, A Cinco Passos de Você Ele é sobre dois adolescentes e eles têm uma doença que eles não podem chegar a cinco passos de distância um do outro Com o risco da doença se tornar mortal E é claro que você sabe o que vai acontecer, né? É claro que eles vão se apaixonar É claro que um deles vai morrer E mesmo com todos esses clichês Você acaba se emocionando Não tem jeito Te garanto que nenhum clichê vai te impedir de chorar demais no final dessa história A garota é a Hayley Lou Richardson Que fez aquele filme quase 18 com a Hayley Steinfeld E ela é ótima e tá ótima aqui Já o garoto é o Cole Sprouse Todo mundo conhece ele de Riverdale E eu só posso dizer uma coisa Ele é aquele garoto que qualquer menina se apaixonaria Não tem jeito Ó, mas lembrem Não esqueça o lenço O outro filme que emociona é O Retorno de Ben Eu não consigo entender realmente como é que a temporada de premiações deixou passar esse filme Especialmente por causa das interpretações da Julia Roberts e do Lucas Hedges Eles estão assim simplesmente pra ver de joelhos Ele, o Lucas, é um garoto viciado em drogas Que tá numa clínica de reabilitação E ele vem de surpresa passar o Natal na casa da família Mas é óbvio que a coisa não vai ser fácil, né? Então o filme é meio dividido em duas partes A primeira, quando o garoto chega na casa E todo aquele problema inicial, né? Todo mundo sem saber direito o que vai acontecer E a segunda, quando ele e a mãe saem pra recuperar a cachorrinha Não vou entrar em mais detalhes do que isso, tá? Júlia, simplesmente fenomenal E o filme é um pouco similar ao Querido Menino Que passou há pouco tempo nos cinemas Mas é muito melhor Dá uma olhadinha na crítica completa Tá no blog de hollywood.com.br É pra não perder E tem também duas produções nacionais Estreando tanto no cinema quanto na Netflix Eu gostei das duas Elas mostram bem aquela época dos anos 50, 60 Quando todo mundo se vestia super bem E ainda ouvia uma música maravilhosa a todo tempo O filme é Jorginho Guinle e só se vive uma vez E ele é um misto de filme com atores E um documentário sobre a vida do Jorginho Guinle Que foi o maior playboy que esse país já teve Foi super badalado na sua época Já a série da Netflix se chama Coisa Mais Linda E chega no serviço no dia 22 A série conta a história da Malu Que é uma moça que sai de São Paulo E vai pro Rio de Janeiro Com o objetivo de se juntar ao marido Pra eles montarem um restaurante lá Só que quando ela chega Ela descobre que o marido Fugiu, desapareceu, sumiu E com o dinheiro No meio do caminho Ela se encontra com outras três mulheres Que estão lutando também Pra conseguir fazer os seus sonhos acontecerem Nos dois casos A música é sempre uma atração à parte Então dá uma olhadinha Porque amanhã vai ter vídeo especial Sobre os dois Com entrevistas com o elenco Com o diretor Com cenas de filmes Com a sinopse Com tudo certinho Pra você se informar E poder assistir Coisa Mais Linda E Jorginho Gamble Mas não se esqueça, hein? Se inscreva lá No canal do Blog de Hollywood No YouTube E veja tudinho E pra terminar Já que a gente falou De chorar e etc Tem a estreia Da terceira temporada De This Is Us A série vai estrear Como maratona Com todos os episódios Em sequência No Fox Premium 1 E simultaneamente No app da Fox Pra todos aqueles Que são assinantes Da Fox Premium É dia 26 A partir das 22 horas Então já prepara o lenço, tá? Tchau E até a semana que vem Oh my god I think I actually Need a tissue Tchau 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 Tchau